É o seguinte, aos bombeiros, o corpo de bombeiros foi chamado para socorrer o motorista que ficou ferido. Ele tombou a carreta na BR-158. Vamos ver. O corpo de bombeiros foi chamado para atender uma ocorrência de acidente na madrugada desta quarta-feira na BR-158, rodovia que liga Três Lagoas à Selvíria. A carreta que estava carregada com celulose acabou saindo da pista e tombando. O corpo de bombeiros foi chamado. O motorista, um homem de 62 anos, teve ferimentos leves, escoriações no rosto. Estava consciente, orientado e foi transportado pela unidade de resgate para a unidade de atendimento avançada aqui em Três Lagoas, a clínica da criança, aonde passou por exames, ficou em observação e depois foi liberado. O corpo de bombeiros informou que houve vazamento de óleo por conta do tanque do caminhão que acabou perfurado. Os militares fizeram o isolamento do local e a contenção do vazamento e acompanhou a remoção do veículo. Após a remoção, o tráfego na rodovia foi liberado. O corpo de bombeiros contou também que não houve princípio de incêndio e agora o caso segue investigado pela PRF, da Polícia Rodoviária Federal.